Tocam árvores, morre índios, queimam matas, ninguém vê Que o futuro está perdido, uma sombra e não vai ter Pensa em Deus, aleve, que o homem pra floresta não morreu Devastação é o monstro que a natureza tropebra Essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre ela São feridas que os homens quiseram ocultar Use as mãos no de uma planta, reque o chão, façam por mar O saltóio do passarinho, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar Quando os cedros vão tomando, dão até a impressão Que os estados são gilindos, implorando com paixão As mãos do homem malvado que os matou sem precisão Mas quando Deus sempre falta de um pau que já foi cortado O homem talvez procura e muda a culpa no machado Ai, Deus vai perguntar e por quem foi ele a rolar Use as mãos no de uma planta, reque o chão, façam por mar Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar Fauna e flora valem mais que o amor e que o ouro tem Se a natureza é selvagem, mas não ofende a ninguém Ela é mãe dos seres vivos, precisa viver também Ouça os índios, limpe os rios, faça a Deus esse favor Floresta é palco das aves, museu de sombra e de flor Vamos cuidar com carinho do que Deus fez com amor Use as mãos no de uma planta, reque o chão, façam por mar Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar Mas querem lhe assassinar